Acabaram-se os moços, me disse, ainda falta o menor, mais jovem, que está apacentando as ovelhas, disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamado, porquanto não nos aceitaríamos até que ele venha aqui. 12. Então mandou-o chamá-lo e veio-o entrar, e era ruivo e formoso de semante e de boa presença, e disse ao Senhor, levanta-te e ungiu, porque é este mesmo. Deixa os teus olhos comigo. Pai, nesse momento nós estamos aqui, acabamos de ler essa palavra, Senhor, que que venha falar conosco, que que venha falar com cada vida nesse lugar, Senhor. Pai, que as mãos dão-nos uma transformação, nós venhamos, Senhor, com a posse da nossa verdadeira identidade, identidade de filhos, identidade de salvos, Pai. Em nome de Jesus, falo com cada um de nós essa noite, amém, e amém, podemos aceitar, em nome de Jesus. Senhor, eu vou chegar em nome de Jesus. Senhor, e lá nos filhos de Jessé, tem um cara que vai virar rei de Israel. E aí ele chegou lá, viu todos os filhos de Jessé, poderosos, com aparência bonita, eram fortes. E Deus, olhado, não é esse, próximo, também não é esse, e esse aqui, também não é esse aqui. Aí, deu uma aqui, o Senhor falou, tu tem algum outro filho por aí? Porque a gente já viu todos aqui, e não é nem um desses. Aí ele falou, rapaz, eu tenho um filho chamado Davi, mas ele estava no pasto, cuidando das ovelhas. Mas, sabe, eu posso chamar ele, ele não está aqui no jantar, aqui com a família, mas, se quiser, eu chamo ele lá. Ele foi, chamou Davi, e na hora que Davi chegou, Deus falou, é esse daí, pode um dia, esse daí que vai ser rei de Israel. E, trazendo para a época, segundo os historiadores que estudam os judeus, o povo judeu, ele tem uma cultura de, quando o filho completa 13 anos de idade, quem é responsável é o pai. O pai, enquanto o filho é pequenininho, fica aqui sem cuidar pela mãe, o menino da mamãe, aqui todo o tempo, completou 13 anos, não, agora a responsabilidade do pai. É o pai que vai dizer, meu filho, tu vai fazer isso, agora, isso é a cultura do povo judeu, é uma cultura judaica. E, os historiadores ainda dizem que Davi não tinha essa parte de idade, 13 anos. E, quando ele ia cuidar das ovelhas, né, no pasto, ele passava o dia inteiro só adorando e exaltando o Senhor. Porque, aqui, no versículo 18 e 19, fala que Davi era um arquista. Vocês já viram lá naquelas árvores longas? Que a pessoa, só com o dedo, parece um violão, mas é mais comprido, né? E Davi era um arquista. Ele ia para o deserto, ia cuidar das ovelhas, mas ele já levava a arpazinha dele. Já ficava tão longe, eu vou adorar aquele menino lá, tem fogo nos olhos. Onde eu vou tocar aqui, vai ser top. Ele passava o dia inteiro fazendo isso. Ele era um adolescente, ele era um jovem, que ele gostava da presença do Senhor. Ele gostava de conversar com Deus, de falar as coisas. Olha, Deus, naquela hora que eu estava andando ali, eu vi uma coisa, ou a ovelha caiu, eu peguei e passava o dia conversando. E é assim que nós temos que ser, por exemplo, todo dia, falar com o Senhor. Conversando com Ele, eu não sei qual é o Seu dom, eu não sei o que você tem passado a sua vida. Tem gente que passa o dia no Free Fire, no celular. Só gastando tempo, podendo estar fazendo uma coisa que agrada o Senhor e que provém mesmo para Ele mesmo. E Davi, ele ia trabalhar, ia ajudar as ovelhas, ia pastorear, mas ele também tinha um momento de alegria dele. que era ficar ali, topando a água do Senhor. Então, Davi, ele tinha esse talento, ele tinha esse dom, ele era um louvor, ele era um artista. E aconteceu algo no tempo do reinado de Saúl, que era um rei de Israel da época. E Davi, Saúl teve um problema em falar, olha, eu conheço um filho de Jessé, que ele toca a harpa. Por que eu contrate ele para você ficar ouvindo a harpa todo dia? Aí o Saúl, pois manda chamar, chama esse menino aí. E aí, Davi foi para o meio, para a frente do rei, e Saúl, e ficava tocando a água para ele, para acalmar o olho dele. Ele ficava nervoso. E aí, era um talento que Davi herdou quando ele estava frequentando o deserto, cuidando das ovelhas. E esse talento dele, levou ele para dentro de um palácio real. Olha que honra, olha o que aconteceu com Davi. Davi, ele tinha uma identidade. Qual era a identidade dele? Que a gente leu lá em 1 Samuel 16, 11 e 12. Que ele ia se tornar o rei de Israel. Então, como é que eu, com 13 anos de idade, vou virar rei de Israel? E eu estou agora trabalhando com ele, Saúl, como é que eu vou conseguir? Tem coisas na nossa vida, gente, que a gente está vivendo. E quando a gente recebe uma promessa, a gente fica meio, será que eu vou passar em medicina? Será que, poxa, eu queria fazer um curso na Universidade Federal. Será que eu vou conseguir? Ou será que eu vou sair nesse nível fundamental, vou entrar no Instituto Federal? Mas, poxa, mas Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu para Davi que ele seria o rei de Israel. E por mais que ele passasse por muitas coisas na vida dele, uma hora, esse dia ia chegar. Então, Davi, por ele desse talento da árvore, foi chamado para trabalhar em Israel. E, quando ele chegou lá, aqui no versículo 18, fala que ele virou o melhor amigo do rei. Davi é um cara tão legal, que onde ele ia, as pessoas tinham um amor muito grande por ele. E Jonatas, que era filho do rei, gostou demais. Eles eram os melhores amigos. E Jonatas começou a favorecer ele. Jonatas tirou a capa dele, deu para ele, as espadas, tudo que ele tinha de melhor, as roupas chiques. Naquela época, quem era do reinado, não tinha uma roupa de tono assim. Era roupa de tecido chique, de vinho, com fitas de ouro, com linhas de bronze, coisas chiques, melhores. Pois o filho do rei, Saul, pegou o melhor e deu para Davi. E Davi, tendo essas oportunidades, ele podia muito bem ir na paz. Eu estou bem aqui, estou melhor ainda. Negócio de voltar lá para o deserto, com aquele sol aqui, tipo dentro da ovelha. Eu estou gostando daqui, estou aqui só com roupa chique agora. Sou o melhor amigo de Jonatas, que é filho do rei. Sou artista, estou na profissão que eu gosto. Eu estou gostando mais dessa nova identidade aqui. Aquela identidade antiga, pode jogar fora. Não quero mais aquela roupa, eu era muito feia aquela foto. Eu estou falando aqui agora, está na bonita. E aí, Davi foi crescendo. E depois que Davi, Davi foi crescendo, ele ficou importante. Saul gostava do ponto de Davi, que ele levava embora, senta aqui comigo, um cavalo queimou para passear. E aí ele ia, e ele aproveitava e apresentava Davi para os melhores guerreiros, para os homens de guerra. Lá, no versículo 5, ele apresentava como se hoje alguém pegasse e te apresentasse para o governador. Ah, eu te ia levar, tu vai ser amigo do Antônio Lenar agora, tu vai ser amigo do presidente. Aí tu ia dizer, opa, você chegou então, vou conhecer os homens, os principais. E Saul fez isso, levou Davi para conhecer os coronéis, os homens de guerra. E aí Davi estava se enchendo, ficando importante. E outra coisa que Davi criou nessa nova identidade. Ele se casou com a filha de Saul, se casou com a filha do rei. Olha quantas zonas Davi recebeu durante esse período de vida dele, de ele estar conhecendo o reinar, esse novo, esse novo momento de vida. E muitas vezes, quando a gente passa um pouco de momentos na nossa vida que está um pouco melhor, agora eu mudei de escola, ou eu mudei de sala. Minha sala, essa tua sala aí é a pior turma, a minha é melhor. Na minha sala tem aquela menina que ganhou a prova de ciências, de matemática. A tua sala só tem gente burra, não. Aí a gente começa a mudar o jeito, mas Davi é a cara diferente. Mesmo com todas essas diferenças, ele não mudou. Ele continuou sendo uma pessoa humilde, que agiu com humildade. Toda vez que ele era apresentado algo importante, ou ele recebia o gastos novos, ou ele recebeu a filha do rei para casar, toda vez que ele falava, não, Senhor, eu não sou digno. Pai, o que o Senhor acha? Qual é a sua opinião, Pai? Eu quero saber. O Senhor acha que eu devo me casar com o Dama? Pai, qual é a sua opinião? O Senhor acha que eu devo fazer isso? O Senhor acha que eu devo fazer tudo da minha conversa com Deus? Isso, isso é oração. Falar com Deus é orar. Tem pessoas que falam, ah, eu não vou orar porque eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que ficar lá. Gente, falar com Deus é a coisa mais normal do mundo. Você pode estar lavando louça aqui, está falando com Deus. Você pode estar na banheira, tomando banho, está falando com Deus, porque Deus está ouvindo. Ele é o nosso amigo, gente. As pessoas têm uma figura de que Deus é o opressor, Ele vai me atingar, te matar para o inferno. Gente, como a Ivã falou aqui, Deus, Ele é nosso Pai, por isso que nós somos chamados de filhos. E nós temos que tomar posse disso. Quantas e quantas vezes Jesus nos ensina a nós tratarmos o Senhor como o Pai? Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. A gente tem que chamar Deus de Pai. Nós somos filhos. E é isso que Ele quer que nós tenhamos a cada dia. Intimidade. E Davi, ele tinha isso. Tudo ele consultava. Pai, o que é melhor? Será que eu faço isso? Será que eu aceito o filho? Tudo ele perguntava. Sempre o Senhor autorizar para ele. E aí, como isso foi acontecendo no tempo, o rei Saúl não estava mais gostando de Davi. Ele estava achando ele. Poxa, esse cara aí, Deus ama ele demais. Eu acho que ele, ele, eu não estou gostando mais dele, não. Vou começar a perceber ele. E Davi começou a ser percebido por Saúl. Saúl aqui no capítulo 19, ele rejeita, ele rejeita Davi. Não quer mais Davi. Ele começa a ir atrás para destruir Davi. E nos próximos capítulos, no capítulo 24, no capítulo 6, ele queria matar Davi. Estava muito caro de Davi. Estava pensando, poxa, eu estou achando que esse Davi realmente vai virar rei Israel. Como Deus cometeu para ele lá atrás, quando ele tinha 13 anos. Então, eu tenho que começar a guardar meu pedido para aquele. Então, eu não quero mais esse cara amigo, não. E aí, ele casou com a minha filha. Então, ele não tem direito a ser rei. Não, pois eu quero matar Davi. E aí, ele começou a ir atrás de Davi para querer matar ele. E Davi continuou firme, não aceitou as investidas do rei. Ele teve duas oportunidades para matar Saúl. Mas ele falou, ai, senhor, a gente me toca um gírio de Deus. Jamais, senhor. E aí, aqui no versículo 18 do capítulo 26, dê-me, no versículo 18 do capítulo 26. Diz-me, no versículo 18 do capítulo 26, versículo 18. Davi falou para o senhor, senhor, eu não vou matar esse homem. Eu não vou enviar um estaque no peito dele e matar ele. Eu não vou fazer isso. Que ele venha a ser tratado com o senhor. Que o senhor faça justiça. Mas eu não, porque eu não quero agir de maneira errada. Então, tudo Davi orava e pregaria com o senhor. E aí, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Agora, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Davi, ele é ungido a rei de Israel. Depois que Davi falou para Deus tratar com Saúl, aconteceu que Saúl morreu. E como Saúl morreu e ele não tinha filhos para virar rei, então, como Davi era casado com a Tamar, que era filho de Saúl, ele se tornou rei de Israel. E aí, aqui, nesse versículo, na capítulo 5, versículo 3, Davi foi ungido pela segunda vez a rei de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebron, perante o Senhor. E ungiram a Davi, rei sobre Israel. Olha só. Depois de tanto tempo, Davi se tornou rei de Israel. Quantos anos Davi tinha? Quando foi ungido pela primeira vez? E aí, no versículo 4, com quantos anos ele se tornou rei? Quantos? 30 anos. Era com 13 anos. Deus falou, você vai virar rei de Israel. Mas ele só viu ele com 30 anos. Olha só o tempo que foi necessário para Davi ser voltado. Davi passou 27 anos firme, sem errar, sem vacilar. Será que hoje, a gente fazendo análise, analisa a tua vida aí, ou analisa a minha vida, será que a gente consegue passar tanto tempo assim, 27 anos, sem tropeçar nenhuma vez? É difícil, é muito difícil. O tempo de Davi, ele ainda não tinha Jesus, né? No nosso tempo, a gente já tem Jesus. Jesus já perdona o nosso pecado e já estamos prontos para a próxima etapa. Naquele tempo, eram mais difíceis as coisas. Davi sempre foi fiel. Passou 27 anos, firme forte, nunca desviou, nunca errou, ficou até o final, esperando o tempo certo de se cumprir o que Deus tinha prometido lá atrás. Senhor, o Senhor me prometeu. A minha identidade original, quando eu tenho 14 anos, está dizendo que eu vou ser rei. Então, eu vou esperar o tempo que for, no igual, sério, se é 30 anos, não interessa, eu vou esperar, porque a bênção vai chegar na minha vida. Então, comece a profetizar portanto, na sua vida, que o Senhor também vai te tocar e vai trazer versos. Profetize, Senhor, eu vou estudar na Universidade Federal de Morais, eu vou fazer um curso de medicina, Senhor, eu vou estudar no Instituto Federal, eu quero fazer o meu ensino médio num lugar melhor, num lugar diferente. Comece a profetizar essas coisas para a sua vida e eu tenho certeza que o Senhor vai abrir as portas, porque Ele é esse Deus, Ele é um Deus que trabalha a nossa identidade. Eu vou ler aqui o último, o último versículo, já tem muito dinâmica aí para acontecer, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Abre aí, o último livro da Bíblia, Apocalipse, 22, o último capítulo, versículo 16. Então, olha só, Davi, dos 13, olha, dos 13 anos de idade, foi um jovem, um adolescente, o fiel, o adolescente, com 30 anos, ele se tornou rei e ele foi tão importante na história bíblica, foi um cara muito abençoado que Deus honrou Davi. Tanto que, quando João teve a visão que a Apocalipse, as revelações do que vão acontecer, o tempo que vai acontecer nas nossas vidas, João teve essa revelação, onde Jesus disse o seguinte, versículo 22, ou versículo 16, capítulo 22, eu, Jesus, aqui está falando é Jesus, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, olha que honra que Deus está dando para Davi, está falando, está colocando na boca de Jesus o nome de Davi, olha só, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resprovescente estrela da manhã, Jesus, ele é a resprovescente estrela da manhã, ele é o homem mais importante que existe nessa terra, o ser humano, porque ele foi gente, ele estava aqui um dia na terra e ele viveu, ele foi a pessoa mais importante que passou nessa terra e esse homem, ele, por mais que Davi tenha sido um grande rei, um grande homem, mas Jesus foi muito maior, mas Jesus é tão bom que ele honrou Davi, dizendo isso, a raiz de Davi, eu sou descendente de Davi, eu sou da raiz de Davi, isso é uma honra que Deus fez para ele e que essa honra, eu tenho certeza que também vai chegar na tua vida, você tem a identidade de alguém com força, alguém com entusiasmo, alguém de bom caráter, que Deus prometeu algo para você, não se apresse, viva o tempo do Senhor e eu tenho certeza que lá na frente o Senhor vai te honrar e vai fazer igual que você dá bem aqui, em Apocalipse, citou o nome dele e lá na frente pessoas também vão espalhar o seu nome num concurso público ou na lista da universidade, da faculdade, se você compõe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus, amém? Nesse momento eu peço que vocês coloquem as pedras, vamos fazer uma oração e vamos passar para a nossa líder, Carol, glória a Deus, que ainda tem muita dinâmica para acontecer o hoje vai ser de santura. Glória a Deus, feche os teus olhos. Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos com essa palavra, te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter feito algo grandioso na vida de Davi e por ter nos mostrado, Senhor, que é possível vencer, que é possível ser o mais que vencedor. Pai, nessa noite, te agradecemos a vida de cada jovem, de cada adolescente que está aqui. Senhor Deus, eu não sei quais são as aflições, eu não sei se existem dúvidas no coração, se existe confusão, se existem desentendimentos, tristezas, intrigas, eu não sei a participação. Pai, mas nessa noite, eu quero repreender pelo nome de Jesus toda ação marida, toda a palavra para cuidar, Senhor, palavra de maldição, palavra de descuramento, dizendo que você não vai crescer, que você não vai ter nada na vida, que você não é inteligente, que sua vida vai ser o que dizer. Não, Senhor, reaprenda essas palavras, reaprenda essas maldições, Senhor, que a partir de hoje nós venhamos promessar mudanças de vidas, Senhor Deus, nós venhamos encaradas, que cada um desses jovens venham crescer debaixo da Tua palavra, debaixo do entusiasmo, Senhor, de alegria, de querer viver o melhor dessa terra, de querer ajudar o próximo, Senhor, coloca o Espírito de humildade nos corações, Pai, que a cada dia nas nossas orações nós possamos falar, Pai, eu sou pecador, Pai, eu preciso da Tua ajuda, Pai, eu sou fraco, mas eu estou contigo, contigo, Senhor, eu sou fraco, contigo, eu sou mais do que vencedor, que a cada dia nós possamos aprender a orar, aprender a falar contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor vem a fazer a mudança, Pai, na vida de cada jovem, que cada vez se desvende esse lugar, em nome de Jesus, amém, e amém, aplausos, Senhor, Boa noite, Pai, seja por você, amém, 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 Amém,